Priscila! Oi galerinha do canal, hoje eu vou mostrar para vocês como é fazer a técnica que eu ia ensinar para vocês tudo para fazer essa técnica da embalagem prateada lisinha né, eu vou usar uma garrafa de água mineral, não vou usar PET porque essa embalagem está sem estampa e vai ser mais fácil para vocês aprenderem aí em casa, isso aí você pode fazer na garrafa PET, eu fiz, é só a técnica para você deixar a embalagem lisinha, uma garrafa de orgulho vazia, o primeiro segredo é você deixar ela bem estendida e você não vai passar o durex em toda a embalagem, só na extremidade, primeiro você gruda o durex na extremidade, uma pontinha pequena para fazer com que ele fique bem certinho e bem retinho e não fique gelhado como ficou na outra que eu fiz, para quem gosta mais assim lisinho né, tem muita diferença, aí aqui você coloca a embalagem de café, também poderia estar usando uma embalagem maior dobrada também né, se tivesse dobrado ia ser dupla face, mas por dentro vai ficar parecendo a embalagem do café, mas não tem problema, em vez de fora assim não vai ver, para você colocar em cima de uma mesa, do negócio, as pessoas dificilmente vão ver o que está dentro e acho até bonito, aí ó coloquei o durex né, só para deixar certinho, aí já está bonitinho aí e mesmo colocando só nas pontinhas, eu vou passar várias vezes o durex né, para deixar bem seguro também, só isso não adianta, tem que passar mais durex, aí eu vou passar bem umas três vezes o durex, tem que ter certeza que as extremidades estão retinhas, vou até colei de novo para ficar mais certinho, esticadinho, ficar bonitinho assim, essa embalagem é pequena né, para cobrir a superfície toda, mas está pequena, mas vocês já entenderam a técnica né, essas embalagens assim, a maioria é o tamanho médio né, dificilmente você vai encontrar um grande, quando você cortar tem que ter cuidado, eu mesmo quando cortei essa embalagem de café acho que eu dei um errado aí, tive que cortar de novo, entendeu, a maioria delas é tamanho médio, talvez você vai ter que remendar e se sem remendo for, se eu fizesse um remendo bem feito aqui, é ficar bonito do mesmo jeito, ó, tá aí né, para você decorar e colocar, eu vou colocar o meu abridor de lata dentro desse, coloca esse abridor de lata, meu abridor de lata aí, porque eu não gosto de deixar ele em um lugar molhado, eu sempre uso para fazer as coisas e eu não gosto de deixar ele na pia molhando né, para não enferrujar, aqui você deixa para guardar alguma coisinha e tal e fica bonitinho, deu bem retinho assim, ó, eu usei essa mesma técnica no porta papel higiênico e em outras coisas aqui que eu coloquei em cima do meu armário, olha aí como fica de longe né, olha como fica, fica bonito né, parece até uma coisa de metal de longe né, que olha parece que é uma coisa de metal, mas é só uma embalagem de café ó, uma garrafa pet embrulhada, como que embrulha papel de presente né, olha a diferença da textura desse para o outro né, até engilhado fica bonito também, mas assim também fica bonito, eu acho que o engilhado e o lizinho junto ficam bonitos, olha como é que fica, fica bonitão né, então é isso aí galera, essa é a técnica que faltava ensinar para vocês né, olha a diferença da textura, então fica a dica aí, legal essa dica né, então se gostou dá aquele like, clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo e clica nessa nação, nessa seta aí embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém para ensinar essa dica legal e se inscreva no canal Priscila A, clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo tá aí em vermelho, inscrever-se, clica aí e se ativa o sininho para receber as notificações de dicas mais legais como essa.